Dando continuidade ao nosso estudo da Resolução 201 de 1997, que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, perfeito? Vamos lá, na aula passada a gente tinha parado aí no parágrafo segundo falando que se no prazo estabelecido no caput não houver parecer da comissão, a proposição será incluída na ordem do dia de ofício pelo presidente. Em plenário, a matéria será submetida a turno único de discussão e votação se não houver emendas. Show de bola? E a gente dá continuidade falando do 199, olha só. Faltando cinco dias para o término do prazo, eu quero que você dê destaque a isso, cinco dias para o término do prazo do parágrafo quarto do artigo 27 da Constituição Estadual, sem que a proposição tenha sido deliberada pelo plenário, a medida provisória será apreciada em regime de urgência, urgentíssima, urgentíssima, quando se dispensarão todos os intertícios e formalidades regimentais. Então, fiquem atentos aqui, que faltando cinco dias para o término do prazo, ele diz que, aqui ó, a medida provisória será apreciada em regime, aqui ó, em regime de urgência, urgentíssima, quando se dispensarão todos os intertícios, ou seja, os lapsos temporais ali dentro e as formalidades deste regimento aqui, ok? Vamos lá, duzentos. Esgotado o prazo que se refere lá ao parágrafo quarto também do artigo 27 da Constituição Estadual, sem a deliberação da Assembleia sobre a medida provisória, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação elaborará um projeto de decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas dela decorrentes. Perfeito? São situações diferentes lá do 199 e aqui do 200. Aprovada a medida provisória, o seu texto será encaminhado ao presidente da Assembleia para, no prazo de três dias, promulgá-la como lei. Então, o prazo é de três dias. Perfeito? Mas isso se for o quê? Aprovada a medida provisória. Beleza? O texto é encaminhado ao presidente e ele tem um prazo de três dias para promulgá-la como lei. Parágrafo único. A medida provisória que for convertida em projeto de lei será encaminhada ao governador para sancioná-lo no prazo de 15 dias úteis. Cuidado! Ele falou agora 15 dias úteis. Olha só. A medida provisória que não for convertida em projeto de lei será encaminhada ao governador para sancioná-lo, esse projeto, no prazo de 15 dias úteis. Perfeito? Não será admitida a reapresentação na mesma sessão legislativa de medida provisória rejeitada pela Assembleia Legislativa. Perfeito? Então, na mesma sessão, se ela uma vez foi rejeitada, não há de se falar em nova apresentação. Ok? Vamos adiante. Capítulo 6. Das nomeações sujeitas à aprovação da Assembleia. No pronunciamento sobre as nomeações e indicações do Poder Executivo que dependem de aprovação da Assembleia, serão observadas as normas desse capítulo. Só para você lembrar, quando você estuda Direito Administrativo, você tem a diferença entre ato complexo, ato composto e ato simples. Tá bom? Só vou fazer esse comentário para que você entenda melhor essa mecanicidade. Perfeito? De acordo com doutrina majoritária, a gente tem o ato simples, o ato complexo e o ato composto. Como funciona isso? O ato simples, ele depende de uma única vontade, de um único órgão, agente, autoridade, ele praticado, acabou, já produz seus efeitos. Já o ato complexo, ele depende da manifestação de dois ou mais diferentes órgãos para que juntos pratiquem esse ato. Perfeito? Então, eu tenho, por exemplo, a manifestação do órgão X, a manifestação do órgão Y, somente após tomar a manifestação dos dois, eu tenho a prática do ato. Perfeito? E o ato composto? O ato composto, eu tenho um ato principal, perfeito? E eu tenho um ato acessório, perfeito? Beleza? Para que esse ato principal, ele venha a produzir efeitos, ele depende de uma sanção, homologação, uma ratificação, perdão, desse aqui acessório. São dois diferentes órgãos, perfeito? É o exemplo que nós estamos dando aqui. Ele está falando de uma nomeação para algum cargo, mas que depende de aprovação de quem? Da Assembleia Legislativa, perfeito? Sem a aprovação, eu não tenho a nomeação. Isso daqui é o chamado efeito prodrômico do ato administrativo, que você vai aprender lá em Direito Administrativo, ok? Perfeito? Vamos embora aqui que eu volto, foi só para você entender e contextualizar isso aí dentro da sua matéria de um modo geral. Olha só. Recebida a indicação, será constituída uma comissão temporária, sublinha aqui que essa comissão, ela será o quê? Temporária? Composta de cinco membros, assegurada a representação proporcional para opinar no prazo de até cinco dias. Então, o que a gente tem que lembrar? A comissão, ela é a comissão temporária. Quantos membros? Cinco membros. Prazo para opinar? Cinco dias. Não tem como errar isso aí na hora da prova, ok? Vamos lá. A comissão, se julgar conveniente, pesquisará informações complementares para a instrução do seu pronunciamento a respeito da vida, da conduta daquela pessoa, enfim, do seu histórico profissional, do seu currículo. Recebido o parecer com o respectivo projeto de decreto legislativo, o presidente incluí-lo-á na ordem do dia no prazo de 48 horas, perfeito? Parágrafo único. A deliberação será tomada pela Assembleia em turno único pelo voto da maioria absoluta em escrutínio secreto, perfeito? Nada demais nisso daí. Vamos embora, capítulo 7 da Divisão Territorial. O processo de criação de município obedecerá as normas da lei complementar. Beleza, então a gente já sabe que tem uma lei complementar, não é aqui dentro que a gente vai fazer isso daqui, ok? 207. Perdão, 207. Depois de lida em resumo do pequeno expediente, será... Lembrando, tem o grande expediente, tem o pequeno expediente, que a gente aprendeu isso lá atrás, tá? Será a apresentação, será a representação encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que a examinará, e concluindo pela sua legalidade, remetê-la à Comissão de Administração, Trabalho e Defesa do Consumidor, Transporte e Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, que analisará o seu mérito, perfeito? Então, lembrando, tá? Que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela não analisa o mérito, perfeito? Ela vai analisar toda aquela essência constitucional, enfim, que é da parte dela. Depois ela encaminha mais para frente, ela remete para a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa, Consumidor, Transporte, para que seja analisado o mérito disso. A Comissão de Administração, Trabalho e Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, entendendo que a representação acha-se conforme os requisitos legais para o estabelecimento do processo, no prazo de 30 dias, eu quero que você pare aqui, no prazo de 30 dias, por despacho circunstanciado, lembrando, tá? Despacho circunstanciado, ela vai elencar todos os elementos de fato e de direito, ok? Demonstrará as razões do entendimento e pedirá ao presidente da Assembleia Legislativa que solicite ao IBGE, solicite do IBGE, da Justiça Eleitoral e da Secretaria de Estado de Fazenda as informações suplementares para complementar a instrução da proposição estabelecida na Lei Complementar nº 9 de dezembro de 1995, perfeito? Estamos juntos? Então, lembrando que o prazo é de 30 dias e o despacho, ele é circunstanciado. Toda vez que você ouvir falar em relatório circunstanciado, despacho circunstanciado, é aquele que ele tem que elencar todos os elementos de fato e os elementos de direito, requisitos fáticos, requisitos legais e fundamentar aquele relatório, aquele despacho, perfeito? Vamos lá. Autorizada a consulta popular, o presidente da Assembleia solicitará à Justiça Eleitoral a sua realização. E aí, lógico, vai ser feita aquela consulta popular para saber da criação daquele município, enfim. Prestadas informações e não confirmados os requisitos mínimos exigidos pela legislação, a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, conclusivamente encaminhará a proposição ao arquivo, através de despacho do presidente. Perfeito? Então, através de despacho do presidente, de forma conclusiva, a comissão, ela encaminha o quê? Para o arquivo. vai ser arquivado. De posse da certidão da Justiça Eleitoral, que ateste o desejo da maioria absoluta dos habitantes da área emancipada de se tornarem independentes, a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, elaborará um projeto de lei submetido ao plenário, observará as normas gerais de tramitação deste regimento. Perfeito? Vai observar todas as normas que nós aprendemos até agora e vai fazer esse projeto de lei. Parágrafo único. Se o resultado do plebiscito for contrário, a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, encaminhará a proposição ao presidente para arquivamento. Ou seja, é óbvio, né? Se ninguém quiser, se o resultado for negativo, ninguém quer se emancipar, querem continuar com aquele município único ali, com aquele território único, sem criar um novo município, beleza, manda para o presidente que ele vai encaminhar. Perfeito? Vamos lá para o capítulo 8, a gente vai falar do regimento interno. Olha só. Continuando aqui com vocês. Do regimento interno. Artigo 211. O regimento interno poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de resolução, de iniciativa de deputado, da mesa de comissão permanente ou de comissões temporárias para esse fim criada em virtude de deliberação da Assembleia. Como assim, tio Geraldo? Vamos lá. Deixa eu falar. Ele está dizendo o seguinte, que o regimento interno pode ser modificado ou reformado. Então a gente bota aqui, vamos fazer aquele mapinha. Regimento interno. Regimento interno. Regimento interno. Perfeito? O regimento interno, a gente já sabe que ele pode ser o quê? Reformado. Ou ele pode ser o quê? Modificado. Perfeito? Reformado ou modificado. Aí ele bota aqui, por meio de projeto de resolução, de iniciativa de... Opa! Então, ele vai acontecer isso daqui através de quê? A gente bota aqui. Projeto de resolução. Resolução. Perfeito? Esse projeto aqui, ó, de resolução, eu vou até para falar para você dar um destaque maior aqui na resolução. Tá bom? Porque na prova ele fala que é projeto de lei. Projeto de resolução. E essa iniciativa, ela pode ser de quem? Pode ser do... Deputado... 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 Da mesa... Perfeito? Olha o que ele fala aqui, ó. Deputado da mesa... Da comissão permanente ou comissões temporárias criada para fim desse... Ou comissões temporárias para esse fim criado. Então, a comissões permanente ou temporária. Então, a gente ainda tem aqui, ó. As comissões. Correto? Correto? Permanente. Ou temporária. Criadas para esse fim. Então, vamos lá. Só para a gente tentar e ficar aqui bem massificada na nossa cabeça. Tá bom? O regimento interno, ele tanto admite ser reformado ou modificado. Perfeito? Então, a reforma do regimento interno, ela depende de um projeto de resolução. A modificação do regimento interno depende de um projeto de resolução. Então, eu reformando esse regimento interno, dependendo desse projeto de resolução, ou então eu o modificando, como vai ser? Pego o regimento interno, eu vou ter um projeto de resolução e essa iniciativa, né? Até vou botar essa palavra-chave aqui, ó. Essa iniciativa, ela vai vir de um deputado, ou da mesa, ou das comissões permanentes, ou de uma comissão temporária que seja criada para esse fim. Perfeito, galera? Estamos juntos? Estamos juntos? Então, vamos embora. Aperto o pause aí, vou tomar só um golem d'água. Enquanto você copia, tá bom? Copiaram? Vamos lá. Vou apagar aqui. Foi? Vamos adiante. Parágrafo primeiro. O projeto, após publicado e distribuído em avulso, será remitido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde permanecerá durante o prazo de oito dias para o recebimento de emendas, devendo à Comissão oferecer parecer sobre o projeto e as emendas no prazo de 15 dias. Perfeito? Então, olha só. Após publicado e distribuído em avulso, ele é remitido à Constituição, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aonde ele permanece durante um prazo de oito dias para recebimento de emendas, caso queiram, perfeito? E uma vez sendo recebidas essas emendas, essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela deve oferecer parecer sobre o projeto e sobre as emendas no prazo de 15 dias. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Geraldo, e o projeto sendo aprovado, como funciona? A gente vê no parágrafo segundo. Aprovado o projeto, o parecer será publicado e distribuído em avulsos. O projeto será incluído na ordem do dia para ser votado em dois turnos, exigindo maioria absoluta para a sua aprovação. O que você grava aqui é o final. Eu tenho votação em dois turnos e o quórum de maioria absoluta. Perfeito, galera? Então, a gente vai encerrar por aqui de acordo com os moldes do seu edital, o que seu edital pede, perfeito? Para a gente não pegar e passar coisas de forma demasiada e nem passar menos. O que eu recomendo para você? O ideal é você assistir às aulas da seguinte forma, com a legislação na mão, marca, sublinha, os esquemas que eu coloco no quadro, você transcreve para o caderno. Por quê? É isso que vai colocar você em posição diferenciada no dia da prova. Perfeito? Tranquilo, galera? Então, é aquilo. Mantenha a tranquilidade. Não esqueça, não esqueça, mantenha o foco. Muitas coisas vão querer tirar você do foco. Muitas coisas vão querer fazer com que você desista. com que você perca as esperanças de conseguir o sucesso. Mas eu tenho certeza que você vai alcançar. Aprenda uma coisa. Só não consegue aquele que desiste. Quem não desiste, uma hora chega. É como se fosse uma escada. Você pode estar no início, no meio, pode estar quase no fim. Quantas vezes nós, professores, vemos alunos, nós vimos alunos que estão quase, quase sendo aprovados e eles desistem dos sonhos dele. Então, eu, professor Geraldo Neto, eu falo para você, não desista do teu sonho. E eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos. Ok? Conte sempre comigo. Eu sou um aliado seu. E juntos, nós vamos até a posse. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.